Aguarde o melhor de Deus, podcast com o pastor da Cipereira Bom dia, graça e paz, Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família amada, texto para nossa reflexão, ele disse todos costumam por primeiro o bom vinho e quando beberam fartamente servem o inferior, tu porém guardaste o bom vinho até agora, João 2, 10, pode estar certo, pode esperar, Deus surpreenderá você, Deus tem sempre o melhor para aqueles que se submetem a ele, o próprio Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, o nosso Deus não oferece migalhas àqueles que lhe obedecem, Deus sempre tem o melhor para nós, esteja certo disso, o bom vinho está preservado para você, para a sua família, o seu casamento, um casamento sem obediência aos princípios da palavra de Deus é um casamento inferior, de segunda qualidade, você quer que o seu casamento seja top, obedeça a tudo que o Senhor lhe mandar, sujeite-se aos milagres de Deus, sujeite-se à palavra do Senhor, obedeça, você verá o melhor de Deus para a sua vida e se surpreenderá, aguarde do pastor que lhes quer bem, Darcy Pereira, Congregação Esperança e Igreja Presbiteriana do Jardim Incínia Campina, São Paulo.